Música Chegando em Batalha, esse é o mosteiro de batalha O menino estava falando que a parte de cima ainda está por terminar, teria que terminar, mas olha que espetáculo Música Para começar, a batalha é um monumento que foi feito após a vitória Na batalha de Aljo Barrota Depois eu falo o que foi essa batalha Uma promessa que Dom João I fez, se vencesse os castelianos, ele iria construir esse mosteiro, no qual ele está enterrado hoje a esposa e os filhos Essa construção, como eu falei para a Dani, foi muito rápida, foi 200 anos Esse tom marrom que tem as pedras é da região onde foi extraída o material, as pedras Olha isso Meu Deus do céu O trabalho manuelino, essas rendas todas, é o estilo manuelino Manuelina Nós aqui vamos falar manuelina, tá? Isso, ela já sabe que é com ela Mas o estilo principal, assim, o forte, é o estilo gótico Meu Deus, que coisa linda, Jesus É lindo, 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 lindo Aí a gente vai ver o monumento do líder da batalha portuguesa, né? A gente já vai ver Olha, o monumento, o Nuno Quem que é Nuno? Foi o líder da batalha de Aljubarrota, ele que comandou as pedras Ah Eram 7 mil portugueses contra 30 mil castelhanos e franceses Certo Essa preciosidade arquitetônica começou a ser feita em 1385, após 1385, que foi o ano da batalha Aljubarrota Passaram-se por aqui sete reinados até poder terminar a obra Sete reis Meu Deus, que lindo Aqui, onde estão, estão enterrados o João, perdão, é João I e a sua rainha, dona Filipa Estão enterrados juntos aqui nesse, nesse pouco aí que a Dani vai mostrar daqui a pouco É, olha Na verdade, o mosteiro de batalha chama-se, é, o mosteiro Maria Vitoriosa, ou Maria Vitória Ao qual o rei fez a promessa Esse é o túmulo de Dom João I É, são, são protegidos por oito leões Olha isso E este lugar é simplesmente maravilhoso Vitrais Os maiores de Portugal Os maiores de Portugal De idade, beleza E aqui, o que seriam essas? Aqui é Cada um é o túmulo de um parente deles Ah, tá Filhos Estão todos enterrados aqui Inclusive, os rostos estão vazios ainda Ah Porque não chegou Porque são os descendentes de Avis Da família Avis Meu Deus, que coisa maravilhosa Não, isso aqui é um estouro, gente Meu Deus, que coisa bonita Para quem, como eu, ama a história Ama construções antigas Isso aqui é lindo demais Lindo, 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 lindo É, como não passou tantos anos Houve muitas concepções arquitetônicas durante 200 anos Então, o mosteiro é uma mistura deles Né, de várias concepções É, como eu, ama a história O estilo gótico é um estilo que, arquiteturalmente falando, ele consegue arcos muito altos Né, bem altos Na época não se conseguia isso Só tinha os arcos romanos O advento do estilo gótico A igreja conseguiu conciliar isso Dizendo que Mostrando a insignificância do ser humano perante Deus Então, você fica muito pequenininho na escala Em relação às alturas que os arcos conseguiam Do lado de fora Nós estamos aqui, passando pelos corredores Né, vendo essa maravilha E aí você tem esses arcos Que dão nesse jardim esplendoroso Lembrar que, depois que terminou Foi oferecido, nesse mosteiro A ordem dominicana Estamos chegando numa fonte Então, isso tem uma história muito interessante Ah, é? Sempre, toda vez Então, vamos lá É um varvabo Não é uma fonte Os dominicanos usavam isso como, assim Antes da refeição Eles vinham lavar as mãos aqui Olha que coisa mais linda Onde eles vinham se banhar Foram um dos primeiros lavatórios E olha Meu Deus do céu Tudo 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 Eu tô encantada com a construção desse mosteiro É muito bonito Eu falo que eu nem olho direito pras coisas Porque eu quero ver mesmo A construção Muito bacana É bom lembrar que esse mosteiro Foi usado para muitas outras finalidades Durante esses séculos Foi presídio Foi uma autarquia Administrativo Já incorporou muitas funções Agora é que virou praticamente um grande museu Está indo para as capelas imperfeitas Por que imperfeitas? Significa isso Significa que Elas não foram terminadas Está vendo aquelas torres ali? Aquela parte de cima Mas Não terminou Então por isso que se chama imperfeitas Entramos Nas capelas imperfeitas Olha o trabalho Olha Meu Deus do céu Olha Elas foram construídas Por Dom Duarte Em 1433 E olha É uma coisa Olha o trabalho Dessa parede Olha isso Parede Esse arco É uma coisa Isso é bonito demais Nossa É lindo Agora que eu notei Até ali em cima Tudo é trabalhado Sim Tudo que não tem Não Nada Vários túmulos Então esse aqui que nós estamos na frente É do infante Dom João Primogênito do Dom Afonso V Não tem nada a ver com o João I Que venceu a batalha Isso Agora Esse aqui já é um túmulo mais pomposo Então quem que está aqui É Túmulo do rei Dom Duarte E da rainha Leonor de Aragão Meu Deus Isso é Olha o que a gente aprende na escola E olha só O trabalho Dessa Desse lugar Desse arco principal É ou não é Uma coisa Do outro mundo Então outra informação É que Vocês viram que são 200 anos de construção Mas mesmo assim A identidade dos desenhos Parece que foi feita por uma pessoa E na verdade são artesãos Milhares de artesãos Feitos numa escola Manuelina principalmente Formados nessa escola Que fizeram tudo isso Porque são milhares de pessoas Senhor Como é que tem a mesma Idade O mesmo desenho Quem tiver oportunidade De vir a Portugal Mas não deixe De vir De jeito nenhum Vocês vão ver Muito parecido O Mosteiro do Jerônimos Que eu também Esse estilo Também Que é encantador Também E é assim Lisboa Que nós iremos Também Que nós iremos Obrigado.